Está começando o Liderança Talks, o nosso talk show de entrevistas sobre liderança língua. A cada edição, entrevistas exclusivas com líderes das maiores empresas do Brasil e sempre sob o papel da liderança para melhorar a gestão das organizações, sob a ótica do Sistema Lean, método de gestão originário do Sistema Toyota, uma evolução de gestão no mundo e que o Lean Institute Brasil apoia a implementação nas empresas há mais de 25 anos. Hoje estamos aqui em nossos estúdios com o Eduardo Takahashi, Brasil County Head da WTW. Eduardo é o líder de uma profunda imersão Lean que está ocorrendo atualmente em uma referência mundial em corretora de seguro. Ele vai contar aqui para a gente, em primeira mão, detalhes de um interessante Lean Turnaround que está em curso na WTW do Brasil. Só para deixar claro para o nosso público, Lean Turnaround é quando a organização trabalha para implementar a gestão Lean em todos os seus processos, mudando completamente a gestão da empresa, incluindo aí as mentalidades e comportamento de todos os colaboradores. Significa fazer uma mudança radical no modelo de gestão, na maneira de pensar, de trabalhar, principalmente na liderança. É um assunto muito importante para quem deseja realmente se aprofundar no Sistema Lean. Então, não saia daí. O Liderança Talks está só começando. Eduardo, obrigado pela sua presença, que muito nos honra aqui no nosso talk show Liderança Talks. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, é um privilégio poder contar com você aqui. A nossa experiência fazendo consultorias em grandes empresas nos mostra que uma das coisas mais complexas e difíceis de se fazer é o chamado Lean Turnaround, quando você realmente quer fazer uma transformação profunda dentro da organização. Claro que é um processo de longo prazo, não é um processo que você começa e daqui seis meses, doze meses, você vai colher os resultados. Nesse contexto, você poderia nos dar um rápido resumo dessa jornada na WTW? Por exemplo, hoje o Sistema Lean está disseminado por toda a empresa? Em que estágio evolutivo você acredita que a companhia está? Eu vou começar pelo fim. Eu acho que não. A gente está engatinhando, está começando a colocar o processo em pé, já com resultados visíveis, mas aí a gente tem que ter a consciência sempre que a transformação não para. Mas voltando um pouquinho lá no começo, acho que vale a pena fazer um contexto, dar um contexto um pouco dessa história toda. A WTW é a junção de duas empresas, de Willis, corretora de seguros e de Towers Watson, que é uma consultoria de wealth, que a gente chama, e de carreira, remuneração executiva, etc. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Willis é uma empresa bicentenária, então a gente sempre gosta de falar que nós fizemos o seguro do Titanic. Eu adoro essa história, essa história já contém na minha casa. Eu falo assim, estou indo lá com o pessoal que pagou o seguro do Titanic. Nós fizemos o seguro em três dias e pagamos a indenização em 30, então conta muito sobre o que a gente fez. Só que em 2015 a Willis se juntou à Towers Watson, que é uma corretora de seguros se juntando com uma consultoria de riscos, de financeira e capital humano. Então que são cabeças diferentes, você tem uma consultoria com um modelo muito mais matricial, você tem uma corretora de seguros com um modelo mais de trade, de negócios mesmo. E aí em 2020, um dos nossos concorrentes anunciou a fusão ou a compra da nossa empresa, da Willis Towers Watson, na época, hoje WTW. E esse foi um processo relativamente penoso para as duas partes, para quem comprou e para quem foi vendido. E no final não aconteceu a fusão, porém questões regulatórias, americanas, Estados Unidos, Europa, etc. E depois desse processo, de 18 meses desse processo e não acontecendo a fusão, você encontra uma empresa, vamos dizer assim, um pouco machucada, um pouco sem orientação. Então a corporação, de uma maneira global, ela fez o... ela iniciou esse turnaround. Então assim, o turnaround não começou aqui no Brasil. Foi um turnaround situacional. A situação demandava, né? Demandava. E acho que foi muito inteligente de você ter lançado uma estratégia muito simples, que era crescer, simplificar e transformar. Então assim, quando eu desço para a geografia, eu passo a querer entender como que eu vou cascatear essa estratégia super simples, né? Crescer é simples, simplificar é simples, transformar é simples. É simples, mas não é simplista. Porque ela é simples, mas ela é inspiradora ao mesmo tempo, né? Exato. E como que eu vou executar tudo isso, né? E aí eu me deparei com o Lean, com o Instituto Lean, que me trouxe assim, acho que uma mensagem muito importante, né? Para você crescer, simplificar e transformar, você tem que ter um propósito para você fazer isso. E o propósito, o Lean traz muito para a gente essa questão do valor para o cliente. Então você começa a entender ou querer entender o que é valor da sua operação para o cliente. E dentro desse valor, você busca todo o processo, refinar todo o processo, torná-lo Lean o suficiente para que a gente seja eficiente e entregar o valor para o cliente. Então acho que foi aí que a gente começou a fazer esse processo de turnaround, que não é simplesmente entender o que está acontecendo, mas entender do processo, entender de indicadores. os indicadores do nosso negócio são muito simples, mas para a empresa não parecia tão simples. Então a gente tinha que renovar cliente, a gente tinha que ganhar novos clientes. E isso parecia uma coisa muito etérea para toda empresa, né? Então você começar a passar esses conceitos, você tem que começar a colocar um norte verdadeiro, qual o objetivo, aonde a gente quer chegar financeiramente falando, como marca, como empresa, como plano de carreira para os colegas. Então você começa a definir alguns nortes verdadeiros e começa a construir em cima disso. Então acho que foi isso que a gente conseguiu fazer de uma maneira bem legal, colocar essa estratégia aqui simples, não simplista, de uma maneira traduzida para que toda a corporação, todos os funcionários pudessem entender o que estava acontecendo. E a intenção era essa, era dar dentro dos indicadores o empoderamento para as pessoas tomarem decisão, afinal de contas, é a tomada de decisão no dia a dia que faz com que a empresa se movimente de maneira ágil. Então ela, assim, você não pode ter um processo de decisão onde só uma pessoa, duas ou um grupo tomem a decisão. Então você deixa a ponta tomar a decisão e cria mecanismos ali de governança, né? Para entender até onde se pode ir, né? Eu acho que é mais ou menos nisso que a gente está hoje, né? A gente está nesse processo já empoderado, a gente empoderou a base, a gente deu para toda a liderança um senso de urgência, senso de dono. E agora a gente está começando aquela fase gostosa de que vai para a inovação, né? Começar a resolver problema, encarar o problema para ser resolvido. Extremamente importante. Ou seja, vocês começaram conectando a estratégia, né? E desdobrando a estratégia, dando o significado da estratégia. O que facilita essa agilidade, né? Porque se você está também evoluindo com agilidade, mas sem saber claramente onde você vai chegar, e o mais importante, né? Todos sabendo onde se quer chegar, isso pode ser um sério problema. Eu tenho acompanhado jornadas ali em profundas, em grandes organizações, e é inevitável perceber que dificilmente elas ocorrem de maneira eficaz se não houver essa transformação na mentalidade das pessoas e na mentalidade da liderança, né? Eu tenho o privilégio aqui de estar conversando com o primeiro nível de liderança da WTW aqui na região e que vem puxando isso tudo, vem orquestrando essa transformação. No seu caso, você tem transformado a sua maneira de pensar e de agir para, digamos, né? Suportar esse turnaround. Quero dizer, como era a mentalidade do Eduardo Takahashi? Para mim é até estranho chamar ele Eduardo Takahashi, a gente sempre chama ele Taka, né? E acho que todos da WTW chamam ele Taka. Como que era essa mentalidade do Taka antes do Lean e como ela é hoje? Olha, é um processo... Não é um processo simples, né? Eu acho que a liderança ou o poder, de alguma forma, ele é muito solitário, né? Então, quando você entra em uma organização ou você lidera uma organização, o olhar estratégico que você tem que dar para tudo aquilo que você está fazendo, ele tem que ser muito amplo. Então, você tem que escutar, tem que entender, tem que interagir, olhar fora do seu ambiente, né? Para ver as melhores práticas, o que está acontecendo, né? E aí, quando você olha isso, eu gosto muito de usar o exemplo do NPS. O NPS tem lá os detratores, tem os passivos e tem os promotores. Então, a gente gosta de olhar o NPS e olhar só os promotores, né? Num processo de turnaround, antes até de falar com a liderança, você tem que trazer a liderança que existente junto com você para entender quem são os detractores da empresa, quem são os passivos e quem são os promotores. E você começar a tomar ações, são decisões difíceis, mas que tem que ser tomadas. Os detratores têm que sair da empresa. Então, são decisões difíceis e você tem que ensinar os líderes a tomarem essas decisões, né? Tem que ter um racional, tem que ter um histórico, tem que ter um feedback, uma série de coisas e tem que ter o entendimento objetivo a curto, médio e longo prazo. Os passivos, talvez eu deixaria para um segundo momento, mas eu trabalho bastante com os promotores, você levando as melhores práticas, trazendo eles para dentro do jogo, né? Para dentro do vestiário e falando assim, poxa vida, me ajudem aqui, né? Vocês são os motores dessa empresa, né? Então, me ajudem a fazer os passivos nos acompanharem. Então, liderança, por exemplo, né? Liderança inspiradora, engajamento, melhores práticas, celebração, etc. Então, a gente começa a fazer o turnaround através disso, né? E você, através das pessoas, sempre, né? Não adianta revisar processo, colocar governança, indicadores, metas, objetivos, se você não tem as pessoas para executar. Então, acho que é um pouco esse caminho aí do processo de turnaround. Sensacional. Tudo que você falou, Taka, é muito inspirador, né? Agora, não é fácil. Você trouxe uma frase aqui importante, e me lembro de ouvir isso de uma pessoa que é o Franklin Frieder. Franklin foi presidente da UCO América Latina e Caribe, trouxe muitos ensinamentos diretos e indiretos. E o Franklin sempre usava essa frase, a liderança é um papel solitário, muitas vezes, muitas vezes. Mas tem um ponto que eu quero deixar aqui para a nossa audiência, né? Que é importante, porque muitos C-Levels vão assistir essa nossa entrevista, né? E quando você começa essa transformação no primeiro nível, isso que você trouxe é muito importante, que é o exemplo. E nós já tivemos esse diálogo algumas vezes, né? Você sempre foi um exemplo inspirador para o seu time. Acho que esses promotores que você conseguiu arrebanhar e potencializar, e trazer, talvez, até alguns detratores que você também dê a oportunidade de que viesse para essa transformação, é muito em função do seu exemplo. De falar, olha, eu quero fazer a transformação, estou junto para fazer a transformação, né? E o que vocês precisarem, eu estaria aqui disponível. Então, acho que esse seu papel, essa questão do exemplo que você falou, é muito também genuíno da sua atitude. Muito obrigado. Muito bem. Meu caro, e a gente sabe que o desafio para ser um CEO não é só mudar a sua própria mentalidade, mas também trabalhar para transformar as mentalidades dos demais líderes da empresa. Você tem feito isso junto com outras lideranças. Quero citar aqui a Nancy, como uma pessoa que te ajuda ali, como a pessoa responsável da transformação da cultura, né? A gente tem investido muito nesse treinamento de liderança. E se nós trouxermos toda essa sua experiência atual, né? De promover um turnaround, quais são os comportamentos mais importantes que as lideranças das empresas precisam adotar para que a transformação Lean ocorra de forma mais eficiente e também de forma mais rápida, mas ao mesmo tempo sustentável? Eu acho que começa um pouco pela questão do senso de dono, né? A gente tem que ter dentro da gente, né? Eu sempre brinco que eu sempre fui um olheritado a minha vida inteira, né? Então assim, poxa, senso de dono para mim é um termo estranho, né? É olheritado no bom sentido, né? De trabalhar para uma empresa, né? Só que você constrói isso, né? Você vai construindo isso dentro de você, que aquela empresa é sua. Que você, não no sentido de que eu mando em tudo, mas que é daquilo que eu vou tirar o meu sustento, é daquilo que eu vou tirar o propósito de vida, de família, de carreira e etc, disposição, etc. Então assim, você tem que usar um pouco isso, o senso de dono, e transmitir isso, tentar transmitir isso para essas pessoas, né? Para as lideranças. Junto com os valores, né? Os valores são importantíssimos. Então não adianta você ter um líder com um senso de dono fantástico, mas que não tem valor, não tem os valores que a empresa prega, né? Então esses são os detratores, essas pessoas que você tem que tirar. Me permita, desculpa interrompê-lo bruscamente, mas você ainda tem a questão dos valores pessoais e os valores da empresa, né? Que tem que ser combinado também. Tem que ser super importante. Tem que ser combinado 100%. E aí passando dessa fase, a gente entra hoje no que a gente chama de quociente, né? O quociente intelectual, né? O que a gente chama de IQ, né? A gente precisa ter os líderes com conhecimento da proposta de valor, conhecendo o que fazem, o que podem aportar de valor para o cliente, né? Tem o coeficiente de inteligência emocional. Então assim, inteligência emocional na liderança talvez seja a melhor coisa que a gente tem. Quando você quer fazer um turnaround, ou você quer ter um plano de crescimento agressivo, conflitos vão aparecer. O tempo todo. O tempo todo. Até porque você está tirando as pessoas da zona de conforto. Você tira as pessoas da zona de conforto, você transforma o ambiente, você traz agentes de transformação que vão incomodar. Então você cria um ambiente mais competitivo. E o ambiente mais competitivo exige de você uma inteligência emocional muito maior. De pessoas querendo fazer de maneiras diferentes, passar por cima, ou passar por baixo, ou passar pelo lado. Então assim, a inteligência emocional de um líder é importantíssima. A gente tem que saber desenvolver isso também. E o coeficiente de adaptabilidade, né? A gente precisa ter líderes que estão acostumados ou queiram ver o novo. Queiram se adaptar ou são seres humanos bem adaptados ao mundo que a gente tem hoje, né? Hoje o mundo exige que a gente seja assim na vida pessoal, né? Sim. É uma mudança, uma velocidade enorme de todas as mudanças que estão acontecendo, né? Então acho que é um caminho que a gente vai treinando a nossa liderança, né? E trazendo insights, trazendo informações e liderando pelo exemplo, né? Não somente de uma pessoa, mas criando vários exemplos para serem seguidos. Nessa linha, o que eu tenho visto na maioria das organizações, o que ainda predomina é o estilo comando e controle. Que, aliás, é o estilo que fez com que muitas pessoas que hoje estão em cargos de liderança no C-Level, como já citei anteriormente aqui, que aprenderam e vieram dessa escola do comando e controle que trouxe muito sucesso a elas usando esse estilo que é um estilo ofensor. Quando nós falamos da liderança Lean, quando nós falamos de um turnaround. Como você tem que trabalhar nessa questão de sair, né? De trabalhar com as lideranças para sair do comando e controle para uma liderança que empodera, para uma liderança que dá voz, para uma liderança que consegue trabalhar de uma maneira participativa com as demais pessoas? Olha, eu vou dizer o seguinte, né? Acho que todos nós temos um pouquinho de comando e controle, um pouquinho de liderança, né? Acho que a gente tem que desmistificar um pouco esse tema. A liderança do líder, o líder tem que ser inspirador, tem que ser engajador, né? Tem que dar autonomia, responsabilidade e tal. Isso é bonito, né? Mas no dia a dia, você é tentado a todo momento a ter uma atitude de chefe, né? De comando e controle, né? E dar a última palavra, né? Número, dar a última palavra. Então, assim, eu tento, eu pessoalmente tento deixar adormecido esse meu lado chefe. Acho que a idade vai trazendo a gente para esse caminho, né? A gente deixa, a gente passa a ser menos chefe e um pouco mais líder, né? Agora, para a gente poder chegar nesse ponto ideal, e não vou dizer que a gente chegou nesse ponto ideal, a gente está no caminho de, é transparência. Transparência, comunicação, né? Deixar muito claro aonde a gente quer chegar, como que a gente quer chegar, né? Com que valores que a gente vai atuar. É trabalho em equipe, é ética, integridade. Então, cada empresa tem o seu conjunto de valores. Então, e colocar toda a turma aderente a isso, né? Mas, principalmente, né? Deixar muito claro e muito transparente o que está acontecendo. Para lidar com os problemas, você tem que ser muito transparente, né? Tem que assumir o erro, tem que saber que ali tem um problema para ser resolvido. E até para encorajar as pessoas a trazerem os problemas. Nós temos falado, eu tenho falado com outras lideranças de outras grandes organizações sobre esse tema. Criar os ambientes psicologicamente seguros, senão as pessoas não vão trazer os problemas. Exatamente. É criar o ambiente psicologicamente seguro, né? Porque é muito difícil você assumir erro, é muito difícil você dar feedback. Mas esse é um exercício diário que a gente tem que fazer. Perfeito. Perfeito. Bom, eu quero aproveitar essa oportunidade, desse diálogo contigo, para falarmos sobre liderança e novas tecnologias, que também é um assunto importante, né? Hoje a inteligência artificial é o assunto do momento, por exemplo, e é algo quase que inevitável em muitas das grandes empresas, e acredito principalmente na sua área central de atuação, que é a área de seguros. Nesse sentido, como deve ser o papel das lideranças para utilizar as novas tecnologias aliadas à transformação Lean, aliados a esse turnaround? Poxa, Robson, aí você me deixou... Eu acho que tradicionalmente o mercado de seguros não é um mercado tão inovador. Ele se utiliza de tecnologia hoje, muito mais de uma maneira operacional, né? Para eliminar desperdícios no processo e transformar. Mesmo na regulação, na regulação, você não tem uma evolução na questão de tecnologia? Não, acho que tem tecnologia em tudo. A gente, na WTW, a gente tem lá há muito tempo já o processo de robotização, né? Conferência de documentos, né? E olhar os robozinhos lá, e eu brinco, né? São os japonesinhos que ficam ali atrás olhando e fazendo conferência, né? E trazendo, simplificando toda a nossa parte operacional. Mas acho que a conversa sobre inteligência artificial ainda é muito incipiente, né? Mas onde eu acho que a gente poderia, como mercado, atuar de uma maneira mais inteligente com a inteligência artificial? Ainda tem muito processo, e eu vou usar o exemplo do saúde, por exemplo, né? Seguro saúde. É um ecossistema totalmente fragmentado, porque o sistema quer que ele seja assim. O hospital não quer falar com a seguradora, né? A seguradora não consegue entrar no hospital, na clínica. Não fala com o médico. Porque todo mundo quer ganhar o seu faturamento da melhor maneira possível, sem interferência de ninguém, dando uma consultoria, dizendo que tem uma medicina preventiva, que você não precisa ir para o hospital, você não precisa fazer aquele teste, etc, etc. Então, assim, é um ecossistema que não está interligado. Eu acho que a inteligência artificial poderia, em algum momento, ajudar a conectar esse processo todo. A tecnologia poderia ajudar a conectar esse sistema, transformá-lo, de fato, no ecossistema, a inteligência artificial, trabalhar na prevenção, ou no futuro. No mercado de seguro, especificamente, a gente tem muita informação, tem muito dado. É o que a gente sabe de tudo, né? Tudo que aconteceu no mundo, de errado, a gente sabe. Então, se bateu o carro, se pagou a indenização, se a pessoa morreu, se teve uma doença, se a fábrica pegou fogo, se o terremoto atingiu um país, uma cidade. Então, tudo que acontece no mundo, a gente tem a informação. Só que o mercado ainda não consegue fazer a amarração dessas informações, que é para gerar inteligência para o futuro. A gente só consegue olhar o passado, por enquanto, e de uma maneira muito fragmentada. Que é tão importante, não só pensando na jornada, por exemplo, do paciente, no caso da saúde, mas também para coibir, combater as fraudes que todos nós pagamos. Exato. Todo mundo paga, não é só a seguradora, ou é a corretora, ou é o sistema de saúde, todos nós, usuários, acabamos pagando por conta das fraudes. Exatamente. Então, assim, se a gente conseguir, em algum momento futuro, usar a inteligência artificial para prever cenários, para dar para a gente um caminho de tendências, de não somente olhar o passado e dar uma solução pontual, mas criar tendências, criar motivação para o clima, proteções para o meio ambiente, energia, uma série de temas que a gente poderia ser um pouco mais, se antecipar um pouco mais ao futuro para criar soluções de mitigação agora. Maravilhoso. Taka, você falou para nós, começou essa entrevista dizendo o seguinte, que a diretriz e essa tradução que você fez aqui para a região partiu do crescer, simplificar e transformar. E uma das nossas conversas, com essa evolução que vocês estão tendo e com resultados bastante estimulantes dos últimos dois anos, vocês começaram a olhar e dizer o seguinte, nós temos que simplificar para crescer e transformar, é isso? Não, é transformar e simplificar para crescer. Transformar e simplificar para crescer. A gente pegou aqueles três verbos, né? Acha legal falar assim, simplificar, transformar e crescer. São verbos. São verbos. Verbos de ação. Não param, né? Então, a única coisa que a gente fez, a gente deu sentido para o crescimento, passa a ser o resultado de um processo mais lean, mais ágil, mais pragmático, mais diretivo. Então, a gente simplifica, transforma para crescer. Então, crescer é o resultado. É o resultado. Perfeito. É isso. Maravilhoso. Taka, quero te agradecer a sua participação aqui no nosso Liderança Talks. Seguramente, nós teríamos muitas e muitas outras coisas para explorarmos aqui, né? O seu rico conhecimento e todo o trabalho fantástico que você tem feito aqui, que é muito inspirador. Acho que vem revolucionando o setor e revolucionando a WTW, os resultados que ela vem trazendo para a região. Então, obrigado por ter aceitado esse convite, por trazer tantas coisas relevantes para a nossa audiência aqui. Obrigado a vocês, obrigado ao Instituto Lean, que tem nos ajudado bastante. E obrigado pelas palavras. Não sei se eu sou tudo isso, mas agradeço imensamente, Robson. Ah, obrigado. Generosidade a sua. Estamos terminando o nosso Liderança Talks. Obrigado a todos pela audiência. Em breve voltaremos com mais uma edição do nosso Talk Show sobre Liderança Lean. Muito obrigado e até lá. Liderança Lean Liderança Lean